Tudo se transforma com magia E vem a vontade de dançar Com as caixaradas E os poderes e o popó E a banda musical Tudo é uma festa de sons Só tem que escutar com a lição A porta faz blá, a chuva faz brim O vento faz shhh Que eu te amo Blá 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 Tudo se mexe e de volta a volta Essa é a dança do Remexe Mexe, mexe, mexe com as mãos Mexe, mexe, mexe com os pés Mexe, mexe, mexe a cabeça Dança comigo Remexe, vem, chiquitita Mexe, mexe, mexe com as mãos Mexe, mexe, mexe com os pés Mexe, mexe, mexe a cabeça Dança comigo E remexe, vem Transcrição e Legendas Pedro Negri